O motorista de um caminhão morreu após o tombamento do veículo que aconteceu no quilômetro 767 da BR-262, no município de Uberaba. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao local. A carreta transportava gesso e parte da carga ficou espalhada em uma área às margens da rodovia. O trânsito no local foi liberado por uma equipe da empresa Triunfo Concebra, que administra a rodovia em sistema de siga e pare até a retirada do veículo. Não foram divulgadas as causas do acidente.